E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada, vamos comentar aqui mais sobre novas transferências no futebol Esse é um período do ano que é muito louco, né, começam vários boatos e tal, várias histórias Eles estão passando dos limites até ultimamente, né, até tinha uma história lá que o Neymar ia pro Flamengo no empréstimo de 6 meses Cara, assim, eu acho engraçado, assim, eu chego até a achar engraçado e tal E eu acho que a chance do Neymar ir pro Flamengo, mesmo que seja por um empréstimo de 6 meses, é tão baixa, cara, na moral, mas é tão baixa A não ser que, tipo, o Neymar realmente tenha ficado maluco ou sei lá, não tenha, cansou de ganhar dinheiro, enfim, sei lá, qualquer coisa Mas eu acho muita doideira, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, esse vídeo tem as transferências que já aconteceram e alguns rumores Inclusive do próprio Neymar, né, só que acho que não pro Flamengo, pro Barcelona talvez E é isso, beleza? Deixa que aí seu like, caso tenha curtido a ideia do vídeo, por favor Ah, e antes de começar, a Nike me mandou aqui, falando em Neymar, né, a Nike me mandou aqui uma chuteira Que o próprio Neymar vai usar, inclusive, que é essa Mercurial Nova 360 Olha essa chuteira, maluco, caraca, eu fico, nossa, na moral Meu Deus do céu, essa chuteira aqui é muito linda, olha a sola dela, cara Na moral, é uma parada realmente... Cara, eu não tenho nem palavras pra descrever isso aqui, muito da hora, pessoal Se você quiser, eu vou deixar um link aqui embaixo Ela já lançou aqui no site da Nike no Brasil, então, só dá uma passadinha no link aqui embaixo Confere lá, essa chuteira aqui é uma das mais bonitas que a Nike já lançou E que será utilizada aí pelo CR7 Neymar nessa temporada Beleza? É isso, então, bora aqui pro vídeo das transferências Bora Ó, o Neto aqui é indo do Valência pro Barcelona, né, essa transferência foi bem falada também É... e assim, enquanto vai passando essas transferências aqui Todo mundo já conhece tudo, eu vou comentar um pouco com vocês Assim, imagina se o Flamengo contrata o Neymar O Flamengo que passou agora pras quartas da Libertadores, né Imagina só se o Neymar vem, cara, na moral Primeiro que o aeroporto lá do Rio de Janeiro, o Galeão Ia ser, né, tomado, né, nem como se mexer lá dentro Tomado pro torcedor do Flamengo só pra receber o Neymar Imagina, cara, seria muito louco, seria muito louco Eu acho também que era impossível de acontecer isso Mas se acontecesse, cara, seria uma parada realmente... Acho que nenhuma transferência recente do futebol brasileiro seria tão bombástico igual essa Mesmo que fosse pro empréstimo rápido Mas enfim Morata aqui no Atlético de Madrid e tal, todo mundo já sabe Griezmann no Barcelona também, todo mundo já sabe Até estreou, ele tá fazendo gol Enfim Ah, esse maluco aí eu nem sei quem é Raul de Tomás, lá pro Benfica 20 milhões de euros Bem atacante mesmo, né Enfim É legal que esse vídeo tem umas apresentações, né Ah, o Fekir, né, foi pro Real Betis Depois de muito tempo Finalmente alguém contratou esse cara Lá do Lyon Foi bem barato, inclusive, né Enfim O Luke, mano, foi aqui pro Leipzig E o... Aquele maluco da Juventus O Mose King Ele foi pro Everton, cara Tô muito feliz com o Mose King indo pro Everton Caraca, cara É tipo o novo Lukaku, ele É tipo o Lukaku com mais habilidade de drible, né Eu acho Tem uma... Moleque igual um tanque, meu irmão Caraca, eu achei fantástico Espero que seja o Ashley ou da Premier League Eu viajo às vezes Talvez um pouco Mas o Mose King Não sei se vai aparecer nesse vídeo Mas ele indo pro Everton, cara Fantástico Na moral Fantástico demais Ó, o maluco sendo apresentado aqui Como lá, casa de papel também Bem viagem, né Enfim Tripier aqui indo pro Atlético também Foi bem comentado na época Mas, cara Mose King no Everton Essa foi uma transferência bombástica dos últimos dias E assim Vai ser muito da hora, cara Pra quem não sabe Eu sou torcedor do Everton Lá na Europa E tudo que eu tenho A minha felicidade é o pombo, né Enfim O André Gomes renovou, né Confirmou mesmo que vai continuar lá no Everton Essa temporada Jogou bem também É um bom jogador, cara É um bom jogador O Carlos Vinícius aqui Indo do Napoli pro Benfica 17 milhões de euros Só Enfim, né Ó o Rafinha no Flamengo Ó o Flamengo aí, ó Daqui a pouco aparece, ó O Flamengo também contratou Pô, Felipe Luiz, né, cara Eu fiquei bem chocado com essa contratação Felipe Luiz Mas, enfim Tudo fica mais fácil quando Quando o jogador gosta do time, né O Felipe Luiz falou que era o sonho dele Tem foto com Camisa do Flamengo Desde criança Então acho que tudo fica mais fácil Quando acontece isso, né O próprio jogador facilita a transação Mas, enfim Tem uns videozinhos bem legais aqui Das apresentações dos jogadores Eu não tinha visto ainda esses videozinhos Mas Eu acho que já tá tudo meio Acho que todos os times já tão meio que resolvidos, né Daqui a pouco já vai fechar a janela Eu quero só ver Eu quero só ver o Neymar Continuar lá no PSG Na moral mesmo Eu quero só ver O clima que vai ficar Naquele time do PSG lá E Durante No meio da janela Ele não vai ser vendido Porque ele não vai querer ser vendido Se ele for vendido Pra outro time que disputa a Champions Ele não vai poder disputar Porque ele já vai ter jogado com o PSG Então, cara A situação do Neymar É bem curiosa Pra falar a verdade Se ele não sair agora Eu acho que ele continua Eu acho que ele continua Lá no PSG Não tem como não, cara É muito dinheiro Assim De bobeira Falar Ah, quero sair Não é assim que funciona Entendeu, Neymar Tu é muito caro pra isso, cara Mas Ó, o Tilemães No Leicester City Aqui Eterna promessa aí Do FIFA O Tilemãe Enfim Esse cara Eu nem sei quem é Joaquim Andersen Samp Doria Samp Doria Mário Hermoso Um nome maneiro Mais um indo pro Atlético de Madrid Esse time do Atlético de Madrid Não tá Tá pra brincadeira não Os malucos estão vindo pra ganhar a Liga Espanhola Enfim Arnaltovich Aqui também Indo pra China Ó, pessoal Esses rumores aqui agora então Vamos ver Pogba no Real Madrid Possibilidade 50% Seria um ótimo reforço Pro Real Madrid Tá precisando, cara Tá precisando de alguém Pra fazer uma mágica lá O Maguire Não foi confirmado Ainda no Manchester United Caraca Essa novela aí Tá aí há muito, muito tempo já Meu Deus do céu Ó, Neymar Indo pro Barcelona Aqui no vídeo Seria interessante, cara Mas assim Eu já falei muito do Neymar, cara Eu sei que o Neymar quer sair Mas Não é tão fácil mudar ele de lugar assim, né Tem também aqui O Icardi indo pra Nápoles, né Tem aquele rumor também do Da Juventus trocar o Dybala Pelo Lukaku No Manchester United Talvez o Lukaku fosse sair realmente Do Manchester United Caraca, olha só o Sané aqui Indo pro Bayern de Munique 90% a chance que deram ali Eu acho meio ousado falar isso Mas beleza Enfim Seria Olha que louco seria Que se trocasse o Lukaku Ó, o Lukaku Indo pro A Juventus Existe um rumor Que ele vá pra Inter E existe um rumor Que ele seja trocado Pelo Dybala na Juventus É bem provável Dizem que é bem provável Ele ir pra Itália Mas Enfim Nossa, isso aí é viagem, hein Dybala no Tottenham Que isso, cara Aí perdeu a linha mesmo O pessoal aqui Inventando qualquer coisa Aí já era O Ramês Rodrigues Indo pra Nápoles, né O Ramês Rodrigues Estava de empréstimo no Bayern Nunca foi jogador mesmo do Bayern O Savic aqui também Indo pro Manchester United Depende muito de quem for sair Quem for ficar, né E o Moes King, ó Aqui tá como Aqui tá como Rumor, né Mas já foi meio que confirmado Já o irmão dele Postou foto Dele com a camisa do Everton Enfim Mas é isso, pessoal São rumores absurdos aqui Mas com certeza O rumor mais absurdo desse vídeo É o do Neymar No Flamengo, cara Que parada bizarra que foi O que será que inventou isso, né Mas enfim Beleza É isso Não esquece então Vou deixar o link aqui embaixo Pra chuteira Caso você queira dar uma olhada Lá no site da Nike Cara Fenomenal, velho Na moral Essa chuteira Tá o bicho Mas é isso Espero que você tenha curtido Deixa aí seu like E é nóis Tamo junto Valeu E até o próximo E até o próximo